Meu nome é David e eu comprei o Speed English faz mais ou menos um mês atrás E quando eu comprei eu nem tava usando muito Só que aí meu pai ele me incentivou a usar E quando eu comecei a usar eu não consegui mais parar de usar Porque realmente o que me prendeu foram as novelas sonoras Eu comecei a ensaiar os papéis, ensaiar as cenas Eu até chamei uns amigos, minha namorada E isso não conseguiu parar, sabe? Esse clima de suspense sempre querendo ir pra próxima cena Isso realmente me prendeu, me fez gostar de inglês O que na escola na verdade era um trabalho, aqui era um lazer E isso realmente me deu vontade de continuar aprendendo E eu consegui aprender muito mais em um mês do que eu aprendi quase toda a minha vida lá na escola O que eu aprendi na escola realmente foi chato Mas com o Speed English foi uma aventura